Vou mandar ela embora. Oi. Uhum. Oi, ela tá mandando na frente dela. Uhum. Então, vou mandar ela embora pra que ele tava na frente dela. Mas enfim, já... Inventa ela, manda ela limpar tudo que tiver que limpar aí que eu vou mandar ela. Olha aí essa pele, gente. Fica aí. Meu Deus. Não, peraí. Ah, meu Deus. Não doa, não. Não doa, não. Não, mas só pega com um negócio de piso, ó. Você tira o problema. Uhum. Mas o problema fica com um monte mais novo. A unha de pé. Não doa. Não doa, não doa. E aí... Não. vou lá rapidinho demitir alguém, já eu volto aí Camila, teu escuro é aquele escuro que a gente morre tirando saiu tão fácil, nem doeu tu viu? vou querer usar ácido de 3 em 3 meses agora te falei, Fifi sempre usa é? caraca, é bom mesmo te disse te disse que era olha, a unha fica outra fica bem limpinha, né? aquela que a gente luta pra tirar verdade tu conheceu aquela menina que morreu? não a Débora? tu conheceu? não, eu vi que as meninas conheciam, né? que delícia, não é isso? eu vi que a Sabrina conhecia, que ela postou a galera aqui do prédio conhecia também conhecia? aham a galera daqui da Penha, né? hum, não sabia não estudou hoje com algumas meninas daqui tá? 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 hum, não desde quando a gente faz isso? Eu faço o meu contigo. Ah, tu é lá dentro de Vista Alegre, né? Três anos? Ah, por aí, ou mais. Depois que eu lembrei, eu que te falei daquele livro, lembra? Era tu, não era? Eu tava pensando outro dia. Gente, eu jurava que tu era mais velha, garota. Tu é novinha. Novinha, né? Trabalhava lá com teu primo doido. Isso aí mesmo. Pra você ver, olha só como o mundo é. É, o cara que trabalha com ele, hoje, tipo, fechei e, enfim, fechei um contrato com ele. Tu acredita? Tu fechou com quem? Com o cara do TI. Fechei o nome dele. Que trabalha lá com teu... Aham, ele me viu, acompanhou lá comigo, tudo, desde o primeiro dia que eu entrei. Gente, que eu fiz uma amizade muito legal e tudo mais. Ah, ele vai trabalhar onde? Contigo lá? E agora a gente vai ficar tomando bota dos computadores das lojas e tudo mais. E cara, com o mundo da volta mesmo, né, Cristiano? Aí eu te falei. Eu lembro que tu falava desse menino. É, é verdade. É engraçado isso, né? Essas voltas que o mundo dá assim. Muito, Nath. É muito maneiro. É super entente. Um dia a gente tá por baixo, outro dia a gente tá por cima, né, Gala? Eu vou te falar uma coisa. Tudo aconteceu no tempo certo. Eu sempre ficava meio frustrada, querendo saber o porquê, né? Aham, mas não adianta. Não adianta a gente tentar saber. A gente só tem que agradecer a Deus, tá? Hoje eu não vou ficar assim. Imagina se eu estivesse lá. Meu menino. Tu não estaria indo estar hoje. Eu não estaria evoluindo nunca. Entendeu? Mas a gente fica revoltada, chateada, xinga a pessoa. Mas é Deus trabalhando. Ele tem o melhor lá na frente pra tu e a gente fica reclamando a vida o tempo todo. Não é? A gente não sabe de nada, cara. Deus sabe de tudo. Deus vai levando a vida da gente assim pra melhor forma possível e a gente vai reclamando atrás. Então hoje as coisas que eu vejo é tipo assim, se algum dia alguém te humilhou, fez isso, fez aquilo, não foi ruim. Foi bom. Foi bom. Porque se nunca tivesse te humilhado, tu não tinha saído dali. É incrível isso. O mal necessário. É. Se nunca ninguém tivesse feito nada assim, tu tivesse passado uma vida, né? Tu não ia mudar nunca se tivesse tudo na mão. Tu ia mudar pra quê? Tu ia fazer o quê? Tu ia estudar pra quê? Tu ia trabalhar pra quê? Se tinha tudo na mão. Então a gente não tem as coisas, é muito bom. É muito bom. Que você vai em busca. É, ué. E aí vai conquistando as coisas. Eu perroco de frio. Gente, vai ter que tá morto. Tá fazendo o pé de um morto, olha. Eu fico assim também. Mas tá com frio? É por causa do algodãozinho. Eu sinto frio no pé e faz assim. Eu posso dar, tipo, choque próprio de meu pé, tem que dar de conversa. É. Vamos lá nesse. Só sei que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu tenho que dar de lente em mim. A gente aqui não vale nada. O que? O tempo todo. Eu tô de repente. Olha isso, Camilhinha. Teirinho. Sabe o Teirinho, né? Teirinho, ó. Gente, desencravando um, ainda dá vontade de cantar. É? É. Aí vem uma música na cabeça assim que fica. Eu tô com a música daquela... Eu amo aquela série, menina. Que série? Eu não sei falar o nome que ela é esquiveta. Mas é Desatola Bandida, uma que tava passando na televisão, na Globo. Sei não. Não sabe, né? Eu vi ela, mas eu acho que ela não acabou. Eles tão ainda gravando. E é uma queda de música, galera de Goiânia, Desatola Bandida. Aí eu conversando contigo, vem a sombra da minha cabeça. Agora ela ficou. Adivinha quem apareceu na casa ontem? Na tua casa? Eita. Papai. Não, papai... Papai já tá lá, né? Lucas. Quem é Lucas? O ex. Aquele do acidente? Hum. Hã? Nath, se eu te mostrar logo, eu vi o espelho dele, Nath. Ô, Cássia, o quê? Tá sofrendo. Mentira. Uhum. Ah, que bonitinho. Bonitinho, né? Então, bonitinho pra não dizer outra coisa. Bonitinho pra não dizer outra coisa. Camila, você quer café? Quer. Quer café mesmo? Açúcar verde, né? Pode pôr adoçante. Pode adoçante. Hum, tá light. É o mesmo pulo. Olha que tá na sua. Olha lá, amiga. Ai, o que ele queria? Tudo de volta. Ele, ele tá achando que a gente vai voltar aqui, enfim. Tá sentindo minha falta, que não sei o que, das portas. Ai, uma perturbação, né? Ih, gente, bloquei lá com ele. E a mulher dele, cadê? Ele terminou. Ele falou pra ela que me ama. Eu falei, cara, eu não consigo ficar com você. Eu amo a minha. Eu amo a minha. Ah, ele descobriu isso agora. Pois. Cara, mas esse áudio aqui, você vê... Eu não sei você, mas eu senti um desespero no áudio dele. Bota pra nós ouvir. Peraí. É mole. Cadê? É isso. Aí, cadê? Olha ali, Sinai. Olha ali. É a música no fundo. Gente, que música é essa Que você não tá ouvindo Tá faltando trabalho, Dadinho Olha a loucura Meu Deus Na hora que ele te trocou pela outra, né? E tu? O que tu respondeu? Seu paciente só pra se livrar, né? Mas tu deu uma saídinha com ele, não? Não É porque tu gostava dele, né? Também, e ele acabou te... Ele acabou te... Nossa, mas tá tão fácil Sacaneando Não tá? Nem tá doendo Pra tu ver E aí, ó O maior buracão Saiu tudinho, limpinho Limpinho, viu? Não machucou Essa homem tá doendo Fala aqui em cima? É, mas eu vou tirar uma lateralzinha aqui Olha esses homens cretinos É uma luta, hein? Não achei graça Tem que achar mesmo Não dá modo pra ele, não Não dá modo pra ele, não Porque ele... Ele... Ele te sacaneou legal Olha ele na pele que tinha Ai, a gente tá sorrindo E as duas coisas Ele brincou contigo Porque ele tava podendo, né? Tinha duas atrás A outra já deve ter dando fora nele Aí, ele tá assim Não, mas ele... Ele... Então, eu acho que ele criou a expectativa de algo que, enfim Eu não... Ih, não boto a cabeça mesmo A outra... Eu cheguei no hospital, né? Quando ele se alimentou Aí ela tava lá Aí eu achei que ele achou Tipo, ele deve ter pensado Não, Camila não vai ficar Vai bater cabeça Falei, ah, tá bom? Eu tô cuidando de você Não vai, Fernanda Pelo menos... Eu não tenho responsabilidade Eu tenho que trabalhar Fui, me embora É, mãe Pois é, tô achando que tô Era a mulher dele, né? Aí, quando chega lá Aí também como era Que eu ia ter que cuidar de acidentado Ô, vida difícil desses homens, não Eu ia parar meu emprego Imagina se eu tivesse parado meu emprego Eu estaria... Tava não Não, tu ia estar cuidando dela As pernas dele É Aí ele, você põe seu trabalho Com prioridade Falou, eu comei Não é Se eu não tiver dinheiro O que eu faço? Eu vou te ver como? Vou passar por um pouco Né? Desse jeito Ah, eu discuti com ele Deixa ele sofrer agora Pra dar valor à próxima Pra aprender E tu Se fosse outro Jamais ia pro barraquinho Mas ele, né, amiga? Nunca Tu foi, largou tudo Foi lá Tu, uma mulher dessa Num barraco Eu não aguento você Mas hoje em dia Eu não faço mais isso não, sabia? Não faço nada Nada? Não faço nada Meu Deus Meu Deus Ah, isso Gente, a fofoca de hoje Foi essa Ele voltou, gente Procura o vídeo lá atrás Que ele tava fazendo a minha coisa Pegando a tua mão Tu doendo a minha cravada E ele segurando a tua mão Eu nãoajo Apoio Ai não Não faço nada Eu faço nada